Inicialmente, eu queria cumprimentar a todos que estão participando dessa nossa defesa de dissertação de mestrado da Andressa. Bom, aqui na UNB nós temos um rito, né, que inicialmente vai ser a apresentação da Andressa e depois da apresentação a gente vai proceder com a argüição dos membros da banca. Andressa, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá ok? Quando você quiser, pode começar. Tá certo. Bom dia, meu nome é Andressa. Irei apresentar minha defesa para o título de mestre pelo programa de pós-graduação Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, com o projeto titulado Influência da Microbiota Intestinal nas Infecções por Leishmane STC. Teve orientação da professora doutora Nádia Armit e co-orientação da professora Mariana Ré. Gostaria de agradecer e cumprimentar todos os membros da banca por ter aceito o meu convite. As leishmanioses é uma doença tropical negligenciada, presente em mais de 100 países e que é caso de graves problemas de saúde pública em todo o mundo. É causada pelo protozoário do gênero leishmania e subgênero leishmania viana. O parasito possui seu ciclo de vida de característica heterocêmico com um amplo espectro clínico, podendo ser subdividido em leishmaniose cutânea ou leishmaniose visceral. Assim, sua epidemiologia também é bastante complexa, advindo então das diferenças genéticas do parasito e também das diferenças genéticas do hospedeiro. Podemos observar que ela é amplamente difundida em todo o mundo, sendo o principal país acometido por ela, o Brasil. Em seu ciclo de vida, é iniciado através do vetor flebotomínio, em que a fêmea desse vetor irá realizar um repasso sanguíneo de um hospedeiro infectado. Através desse repasso sanguíneo irá, então, haver a injeção da forma amastigota aflagelada e que no intestino desse vetor irá passar por um processo de diferenciação e esse processo vai ser realizado com que haja, então, a forma promastigota aflagelada. Essa forma irá migrar para as glândulas salivares do vetor e que, após um novo repasso sanguíneo, irá transferir essa forma promastigota para um novo hospedeiro, sendo um novo indivíduo infectado. Nesse novo hospedeiro, ele irá, então, principalmente essa forma promastigota, irá infectar novas células, principalmente células do nosso sistema imunitário e, a partir, então, de intracelularmente, ela irá se diferenciar novamente na forma amastigota aflagelada. Essa forma irá começar muitas multiplicações. A partir daí, haverá um rompante dessa célula, infectando, assim, novas células do nosso sistema imunitário. Assim, uma vez o indivíduo infectado, ele poderá, então, manifestar duas manifestações clínicas divididas, a leishmoniose cutânea ou a leishmoniose visceral. A leishmoniose cutânea tem como principal característica o aparecimento de lesões nas áreas expostas ao corpo, podendo ser subdividida em localizada, disseminada, difusa e mucosa. Já a leishmoniose visceral tem como principal característica a hepatosplenomegalia, possuindo alto índice de letalidade. A exacerbação dessa manifestação clínica se dará, principalmente, devido às diferenças genéticas do parasito, ainda das diferenças genéticas do hospedeiro e como esse hospedeiro irá ativar o seu sistema imune. Assim, no primeiro momento, quando o parasito infecta esse novo hospedeiro, haverá, então, a ativação da resposta imune, tendo ativado, então, a resposta imune inata, havendo, também, então, a ativação de células fagocíticas, células dendríticas ou células natural killer, tendo, ainda, posteriormente, uma ativação da resposta imune adaptativa, tendo uma ativação, principalmente, humoral ou celular, tendo ativação de células TCD4 e TCD8. Em nosso trabalho, observamos, então, essa ativação de células fagocíticas, principalmente dos macrófagos. Assim, uma vez, como é a ativação desse macrófago? Esse macrófago, ele é ativado através, então, de produções de citocinas pró-inflamatórias, que fazem com que esse macrófago tenha uma ativação por via clássica. Essa ativação vai influenciar que o macrófago produza, então, radicais livres e óxido nítrico, fazendo com que haja a morte desse parasita. É entendido, assim, que, entretanto, se essa resposta é muito exacerbada, pode ocasionar com que haja lesões ao tecido. Assim, em determinado momento, é liberado citocinas com perfis anti-inflamatórios, que inibem essas citocinas anti-inflamatórias, denominado um perfil TH2, fazendo, assim, com que haja um equilíbrio, havendo, então, a morte do parasita, mas não havendo lesão ao tecido. Entretanto, alguns indivíduos não ocorrem isso. Em alguns hospedeiros, ou há uma ativação precoce dessas citocinas anti-inflamatórias, fazendo com que o macrófago não seja ativado por via clássica, e sim pela via alternativa. Essa ativação, então, faz com que haja, então, a progressão da patologia, porque, juntamente com o mecanismo de invasão do parasita, faz com que ele continue a sua multiplicação no interior celular. Entretanto, em outros hospedeiros, há uma ativação tardia dessa resposta TH2. Essa ativação tardia pode também ocasionar lesões exacerbadas ao mesmo. Assim, é de... Outro fator que também pode afetar essa exacerbação da resposta imune é, o que a gente entende, é o vírus LRV. O vírus LRV é um vírus que acomete as espécies de leishmania, principalmente espécies dermotrópicas, e que o acometimento, então, desse vírus já é encontrado na literatura, que causa uma influência nas respostas imunes, modulando-a, principalmente no quesito de aumentar o período de respostas inflamatórias, ocasionando, assim, o desenvolvimento de manifestações clínicas exacerbadas, principalmente a mucocutânia. Assim, o seu diagnóstico da patologia é extremamente complexo e é necessário, principalmente, de ensaios laboratoriais, como testes parasitológicos, entretanto, é um teste muito evasivo para o hospedeiro, ou ainda por testes moleculares, que são testes que são de grande importância, devido a... Principalmente quando se quer observar quais são as espécies que está havendo essa infecção, ou ainda se o parasito é infectado por espécies do vírus LRV e o que a UMEA se indica, que são testes imunológicos, testes principalmente sorológicos e o teste de intradermoreação de Montenegro. Mas, porém, esses testes, eles precisam de uma resposta imune. Assim, alguns indivíduos não são muito indicados como indivíduos que não possuem insuficiência da resposta imunitária. O seu tratamento também é bastante incomplexo e causa bastante onorosidade ao hospedeiro. Assim, os fármacos disponíveis são apenas três e desses três eles são altamente tóxicos. E através dos tempos é entendido que houve um aumento dessa falha terapêutica. O de primeira indicação é os antimoniais pentavalentes. São fármacos... É um fármaco extremamente tóxico. Não é todos os grupos que podem fazer uso desses fármacos. Por exemplo, grávidos e cardiopatas não podem realizar o seu uso e em alguns dos tempos pode causar, então, muita debilidade do paciente e o tratamento. Como segunda escolha, nós temos o fármaco da anfotelicina B, que em sua forma lipossomal pode diminuir um pouco essa toxicidade, essa toxicidade, além da pentamidina. Assim, é de extrema importância nós entendermos e buscarmos mecanismos que ajudem de alguma forma paliativa a ajudar esse tratamento. Esse tratamento. Assim, buscando, então, mecanismos que possam ajudar, nós temos a microbiota. A microbiota nada mais é que micro-organismos presentes em nosso corpo que tem como principal característica ser comensais simbióticos e em alguns momentos também podem ser patogênicos. É entendido na literatura que ela pode agir na imunomodulação, além de na digestão de algumas vitaminas e digestão de alguns alimentos. Assim, já é observado na literatura que a microbiota influencia o estabelecimento e na progressão de doenças infecciosas. principalmente, já foi observado no caso de malária e no caso da chaga pela preclamação na cruz. Esses estudos demonstram que dependendo da sua composição da microbiota, essa microbiota pode agir de maneira protetiva ou de maneira a deixar o indivíduo mais suscetível. No caso, quando olhamos para a leishmaniose, observamos que há poucos estudos sobre o tema, estudos mais ou menos em torno de 20 estudos. Desses estudos, 50% deles abordam apenas sobre a microbiota do flebotomínio, como ocorre esse processo de diferenciação em seu intestino, além também de observar que através do repasso sanguíneo nesse primeiro momento, o vetor transfere alguns de seus micro-organismos a esse novo hospedeiro. essa transferência ajuda no processo de infecção. Além também de alguns outros estudos demonstrarem que ao realizar então essa infecção, ele causa no hospedeiro uma desbiose, não apenas no local da infecção, mas também em toda a microbiota da pele do hospedeiro. Assim, o perfil dessa desbiose pode ocasionar então um aumento de bactérias patogênicas que podem ocasionar um aumento de lesões. E ainda há alguns poucos estudos que se observam e abordam sobre a microbiota intestinal, que é também influenciada através então no qual o metabolismo de todo hospedeiro é influenciado, sendo assim os animais germ-free com caráter de maior suscetibilidade. Assim, nosso trabalho tem como justificativa ampliar o conhecimento sobre as interações dos micro-organismos que formam a microbiota intestinal e os mecanismos de resposta imunológica do hospedeiro frente a infecções por leishmania STP, contribuindo assim na construção do conhecimento sobre as bactérias que compõem essa microbiota intestinal e a sua influência nos mecanismos envolvidos na progressão ou na resolução da leishmaniose, tendo como objetivo geral avaliar em vitro o papel da microbiota intestinal na modulação do sistema imunitário por infecções por diversas espécies de leishmania, além como objetivo específico revisar sistematicamente a importância da microbiota em camundongos infectados por espécies de leishmania causadoras de leishmania ausocutânea, tendo como também objetivos específicos avaliar a influência das diferentes espécies de bactérias que compõem a microbiota intestinal e sua carga parasitária em cultura de macrófilos infectados por leishmania STP, além também de estudar a influência das bactérias intestinais na ativação de macrófilos infectados por diferentes espécies de leishmania. A minha dissertação foi realizada através de dois capítulos, um capítulo 1 em que foi referente à revisão sistemática e um capítulo 2 referente ao estudo experimental. Irei inicializar o estudo sobre a revisão sistemática. A revisão sistemática foi realizada como uma forma de obter mais confiança nos resultados já publicados na literatura e foi realizada pela metodologia Prisma P, tendo como pergunta norteadora quais os efeitos da alteração da microbiota na modulação do sistema imunitário em hospedeiro em manifestações clínicas decorrentes de infecção de leishmania em modelo murina. A partir dessa pergunta utilizamos então os critérios de elegibilidade e os critérios de inclusão. Foi classificado com critério de elegibilidade PICOS e como critério de inclusão tivemos a população animais infectados principais causadores de leishmaniose cutânea utilizamos então apenas a leishmaniose cutânea como uma forma de homogeneizar os nossos resultados. Como intervenção procuramos então estudos que tiveram leishmaniose severa leishmaniose cutânea ou alteração dessa microbiota. Como grupo controle buscamos estudos que tiveram animais sem modulação da microbiota animais germ-free com leishmaniose com auto-cura ou animais que tiveram modulação da microbiota por uso de antibiótico. Como desfechos os estudos deveriam então ter alteração da microbiota afetando a carga parasitária alteração do perfil imunitário do animal ou alterações dos espectros clínicos. Como principais estudos utilizamos então estudos experimentais em vivo devido ao fato que os estudos observacionais não tinham escopo para realizar a revisão sistemática. como critério de exclusão excluímos então a população de animais sem leishmaniose ou animais com leishmaniose visceral. Como intervenção excluímos estudos que não fizeram avaliação da microbiota ou não avaliaram a leishmaniose e foram excluídos estudos do tipo de secundários como os de revisão editoriais cartão editor relato de caso além de estudos clínicos observacionais. Nossa pesquisa foi realizada nossa pesquisa foi realizada no dia 4 de novembro de 2020 nas plataformas de dados Envase PubMed Livilo Scorpus Web of Science ProQuest Google School e OpenGrate foi realizada através de palavras chaves específicas além de sem limitação de linguagem nem de ano de publicação o que utilizamos principalmente termos médicos para sim otimizar a eficiência da pesquisa como resultado só um minutinho que eu vou dar um zoom como resultado tivemos um total de 4.402 títulos em que foram reduzidos dos duplicados totalizando 4.360 desses duplicados após a leitura do título e do habitat foi escolhidos apenas elegíveis apenas 17 trabalhos em que foi realizada sua leitura completa todo esse processo foi realizado através de dois revisores de que foram realizadas de maneira independente as razões de exclusão desses 17 trabalhos foram não abordarem os critérios de exclusão já mencionados ou ainda devido ao fato de não ter sido não ter conseguido ser encontrado o estudo em seu modo integral ou ainda pelo estudo ser uma tese e ser encontrado do seu artigo de publicação totalizando assim um total de nove trabalhos esses trabalhos foram realizados como ferramenta a gente utilizou para remoção dos duplicados o software EndNote Web e também utilizamos o software Rayan para leitura dos títulos e dos habitats além disso foi realizado então após a elegibilidade desses trabalhos a sua extração então a partir de uma tabela do Excel foram extraídos os dados como o autor tipo do estudo o país o ano o tamanho ao mostrar que seria o perfil desses animais o perfil dos grupos e sua metodologia a partir então dessa extração foram analisados esses resultados com o perfil de viés se realmente esses resultados eram confiáveis também foi realizada essa classificação através de maneira independente dos dois revisores foram observados que 66% desses trabalhos tiveram baixo risco de viés entretanto três trabalhos tiveram alto risco de viés um trabalho teve alto risco devido ao fato dele confirmar que não houve uma alocação aleatória desses animais um segundo trabalho foi classificado como alto risco devido ao fato de não apresentar análise estatística mesmo ocorrendo a sua publicação em uma revista de grande impacto como a journal imunology e também o terceiro artigo teve como alto risco de viés contaminação nos seus grupos primários assim os revisores acharam que esse resultado influenciaria o resultado final do trabalho assim como resultado nós tivemos que os trabalhos foram publicados no ano de 1987 a 2019 observamos que os principais países que os estudos foram publicados foram o Brasil e também os Estados Unidos porém há estudos publicados do Reino Unido e da França observamos que os estudos publicados no Brasil são estudos de publicações antigas e já os Estados Unidos tem como perfil de publicação as publicações mais novas talvez mais para frente os Estados Unidos tenham mais publicações do que o Brasil como os animais utilizados as linhagens de Camundongo C57 e Balbiceio Suí sendo a C57 a mais utilizada e observamos falta de padronização nos grupos dos estudos selecionados como os grupos controles foram observados que utilizaram basicamente animais germ-free são animais que não possuem nenhum tipo de microbiota foram utilizados também grupos convencionais são animais que tem sua microbiota sem alteração sem influência e animais adivindos de métrica germ-free em alguns artigos eles são denominados convencionalizados são animais que no momento da inoculação eles eram germ-free e após algum tempo de inoculação eles foram alocados juntos com os animais convencionais adquirindo assim essa microbiota pós-infecção assim como resultado foram teve como teve como resultados então duas tabelas a tabela 1 foi observada que a falta de padronização dessas metodologias no primeiro momento foi observado que a espécie de leishmania mais utilizada foi a leishmania média tendo apenas um trabalho utilizando a leishmania amazonense acreditamos devido ao fato de essa espécie ter um perfil de facilidade de cultivo como metodologia para se analisar essa influência da imunologia utilizamos então foi utilizada então metodologia para analisar a carga parasitária em que foi utilizado diversos métodos como microscopia e QPCR para análise das citocinas foram utilizados também diversos métodos sendo o mais usado o ELISA porém foi utilizada também a citometria de fluxo para analisar essas lesões nos camundongos foi utilizado então coloração por hematoxilina e eosina além também de uma análise do perfil dessa microbiota pelos métodos moleculares assim devido ao fato de não haver uma padronização desses resultados foi confeccionada essa tabela 2 em que a gente se encontra todo um resumo dos pais resultados encontrados nos nove artigos a gente pode observar nessa tabela que esses artigos eles em sua maioria eles demonstram que há uma influência dessa microbiota porém como não há uma padronização os resultados também se divergem entre eles então alguns demonstram a microbiota como caráter protetivo e outros como caráter suscetivo assim como resultados nessa tabela e observamos que que animais germe-free que não possuíam nenhum microbiota na maior parte dos artigos tiveram um perfil de suscetibilidade tendo também uma carga parasitária maior e lesões também maiores assim a presença das bactérias seria um fator protetivo ao hospedeiro porém há alguns trabalhos que mostram que não que a falta dessa microbiota pode ocasionar uma resistência ou não haver alteração dessa carga parasitária levando a lesões menores porém outros trabalhos não veem apenas se há ou não há bactérias outros trabalhos já demonstraram que na verdade o importante é a composição dessa microbiota então alguns trabalhos como Bordel e colaboradores eles verificaram que a co-infecção com o streptococcus apresentou lesões duas vezes maiores assim é de extrema importância então a composição dessa microbiota outros trabalhos além como Grimberg e colaboradores verificaram uma desbiose na região da lesão na área da lesão e nas áreas adjacentes e outros trabalhos principalmente que utilizaram animais convencionalizados observaram então que esse quadro de ter uma desbiose no curso da infecção ocasiona então uma inflamação crônica assim nossa revisão sistemática observa que a constituição a presença de uma microbiota bem estabelecida modula essa resposta imune e pode agir como ação protetiva e que mais do que ter ou não a microbiota é de extrema importância a sua composição assim uma desbiose principalmente a elevação de quadros de bactérias patogênicas pode elevar então um aumento dessa inflamação levando a lesões seguras porém como conclusão concluímos que há uma lacuna no conhecimento a ausência da padronização de métodos e modelos experimentais sendo de extrema importância haver mais estudos sobre o tema sobre os nossos capítulos de estudo experimental realizamos então o cultivo com a linha com o macrófono J774A1 realizamos também o cultivo de parasitos de espécies de leishmania utilizamos esses parasitos essas espécies de leishmania em sua maior parte tem como principal manifestação clínica a leishmaniose cutânea sendo apenas a leishmaniose infantil tendo como principal espectro clínico a leishmaniose visceral também utilizamos uma espécie com infecção do vírus LRV utilizamos o cultivo de bactérias intestinais e após então realizamos os grupos controles então temos grupos controles apenas com o macrófago grupos controles que tiveram o cultivo do macrófago com a infecção de leishmania além também de grupos que tiveram o cultivo do macrófago com o co-cultivo de uma bactéria de escolha além também de haver amostras que teve o cultivo do macrófago a infecção por espécie de leishmania além de um co-cultivo com uma bactéria realizamos então após então for analisado feita coleta em 24 horas em 72 horas do sobrenadante e do raspado dessas células após então essa coleta foi realizado um teste de viabilidade celular esse teste foi utilizado principalmente para observar se esses macrófagos continuavam viáveis mesmo após o co-cultivo e a infecção foi realizado teste de determinação da carga parasitária para verificar se esse macrófago se o leishmania estava conseguindo infectar esse macrófago foi realizado então esse teste a partir do raspado das células por QPCR foi também para observar se esse macrófago estava tendo uma ativação foi realizada então a dosagem de oxido nítico pela reação colorimétrica de Green e dosagem de citocinas pela citometria de fluxo sendo analisada as citocinas TNF-alpha e L6 e L10 realizamos então análises estatísticas desses resultados sendo principalmente análises estatísticas de Green assim como o resultado obtivemos que na viabilidade celular foi realizado então pela metodologia de azul de TRIPAN em que foi o resultado foi analisado pelo software CITOSMART que o próprio software já nos dá a porcentagem de células viáveis assim observamos nesse gráfico que o cocutivo e a infecção não alteraram a viabilidade celular observamos então que as células continuavam viáveis mesmo após 24 horas do cocutivo e de infecção não foi possível fazer esse teste pela espécie de leishmania brasileira devido ao fato de a pandemia inutilizar o laboratório por um questão por algum tempo foi analisado então também que em 72 horas também não há alteração dessa viabilidade celular sendo observado também apenas que a leishmania guianense ela apresentou uma diminuição dessa viabilidade em torno de 42% porém é uma exceção o que é interessante observar que o cocutivo com os bactérios como a bifton longo a enterococcus fecalis e a esteristia colis de alguma forma recobriu essa viabilidade sendo mantida em 100% observamos também a análise da carga parasitária a carga parasitária foi analisada através da utilização de primes que analisam o KDNA do parasito foi observado então que as bactérias não conseguiram influenciar essa carga parasitária e o que mais foi observado também o fator interessante foi a diferença dos perfis das espécies de leishmania cada leishmania então apresentou um perfil de carga parasitária diferente sendo as espécies de leishmania amazonense e leishmania infanto apresentando um perfil inferior de carga parasitária talvez devido ao fato dessas espécies em seu cultivo já se encontram nas referências que cada espécie terá um cultivo diferente foi observado também que após foi observado também que após 72 horas o perfil também continuou decaiu a carga parasitária de todas as espécies teve um grande decaimento assim pode ser entendido como a ativação desse macrófico que já havia ocorrendo a eliminação do parasita observamos também na espécie de leishmania infanto que em 72 horas a maior parte dos co-cutivos aparece negativar sendo apenas a produção de uma carga parasitária na co-cutiva da enterococcus fecal na ativação observamos também que o parasita ele conseguiu infectar esses macróficos foi verificado através de microscopia ótica infelizmente não conseguimos fazer a coloração de todas as espécies devido à pandemia porém aqui nessa espécie de leishmania guianense observando observamos o aparecimento das amastigotas no interior dos macróficos infectados para a ativação desse macrófico utilizamos então a determinação da produção de óxido nítico sendo utilizada então a reação colorimétrica de blue nele podemos observar que o co-cutivo sem infecção já nos apresentou a produção dessa concentração de óxido nítico o que já era esperado na literatura devido ao fato das bactérias terem esse perfil pro-inflamatório em alguns co-cutivos é observado também que as espécies a partir do momento que houve a infecção dobrou essa concentração de óxido nítico porém quando observamos os co-cutivos entre eles não houve diferenças estatísticas sendo apresentado apenas diferença estatística no co-cutivo da Enterococcus fecalis infectada por leishmania brasileira observamos também que essa ativação do macrófico se mantém em 72 horas o perfil que não tinha infecção continua produzindo óxido nítrico e os demais também para avaliação da produção dessas citocinas realizamos então a análise por citometria de fluxo em que foi analisada então a primeira citocina TNF é uma citocina com perfil pro-inflamatório de extrema importância e que já é na literatura é observado que ela age principalmente contribuindo para a eliminação do parasito juntamente com o óxido nítico observamos que teve então a produção desse TNF mesmo sem a infecção o que também já é visto na literatura com a presença das bactérias além também de ser observado que cada leishmania teve um perfil de produção de TNF não havendo diferenças estatísticas entre os co-cultivos em 72 horas a gente observa que esse co-cultivo essa produção de TNF teve uma redução principalmente na espécie de leishmania brasileira em que o co-cultivo inibiu a sua produção porém não foi considerado estatisticamente relevante para a produção então de ILC observamos desculpa que a citocina também com perfil pró-inflamatório e é observado que a presença das bactérias ativou esse macrófago e que mais ainda com essa produção a gente é observado que realmente cada espécie de leishmania terá um perfil de produção de citocina observando que a maior parte das espécies não houve produção em 24 horas sendo apenas observada produção na espécie de leishmania guianense infectada com o vírus LRV em que também já é encontrada na literatura em que a gente observa que o vírus LRV vai principalmente na via da ILC e também observamos que há uma elevação da produção de L6 no cocotivo de enterococcus secaris na leishmania brasileira que foi estatisticamente relevante após 72 horas a gente observa que alguns grupos de leishmania que não tinham tido a produção em 24 horas começam a ser produzido o L6 há então essa produção o vírus infectado com o vírus continua produzindo em alguns cocotivos como a lá sobre a cirurgia do acidófilo ele não teve essa produção e na espécie de leishmania brasileira a gente observa que aquele cocotivo com grande positividade de L6 em 24 horas ele teve uma redução em 72 horas bem significante porém não houve diferença estatística entre elas foi observado assim através dessa ativação bem proeminente de TMS alfa e de L6 que acreditamos que o macrófilo teria um perfil M1 porém quando observamos o perfil da citocina de L10 observamos que algumas espécies teve essa produção e que a espécie sem infecção as bactérias não ativaram esse macrófilo por uma via M2 observamos então que essa ativação é tipicamente do parasito e que algumas espécies como leishmania amazonense leishmania guianense sem o vírus e a leishmania infantil teve uma produção de L10 bem característica não apresentando essa produção na espécie de leishmania brasileira e nem na espécie de leishmania guianense LRV assim acredito que na mesma cultura alguns macrófilos também tiveram uma ativação por via M2 observando também após 72 horas foi observado que houve então uma produção também em algumas espécies que não estavam sendo produzidas como a espécie de leishmania guianense positiva para o vírus em que fora a amostra que não tinha um co-cultivo apresentou uma produção bem elevada após 72 horas e que ademais que possuíam um co-cultivo continuam sem apresentar produção de L10 a espécie de leishmania brasileira também não apresentou mesmo após 72 horas a produção de L10 a partir então a gente observa nesses casos que a microbiota ela com certeza influenciou no curso da produção principalmente de L6 e de L10 assim como uma forma de integralizar todos os resultados realizamos então esse gráfico radar em que utilizamos uma metodologia estatística de racionalidade tentando então integralizar todos os resultados até também os horários de cultivo de 24 horas e 72 horas nesses gráficos observamos mais uma vez um perfil diferente em cada espécie de leishmania porém quando observamos mais de perto esses gráficos observamos em que na maior parte deles eles apresentam um pico principalmente na carga parasitária em alguns cultivos nesse caso da amazonense seria a lactobacillus casei nesse caso seria a esteriste ecoli e a gente observa nos outros gráficos através dessa análise estatística que na verdade não houve esse pico não apresentando muito fidedignos resultados assim nosso trabalho então demonstrou que não houve influência da viabilidade celular não houve também influência na carga parasitária desses cocutivos além de demonstrar que houve então influência na ativação dos macrófobos tendo como principal então conclusão do meu trabalho que a revisão sistemática demonstrou a lacuna do conhecimento e a necessidade de ter novos estudos sobre o caso que os experimentos em vitro mostraram que a presença das bactérias que compõem a microbiota intestinal não influenciou significantemente na carga parasitária nossos dados também mostraram que algumas bactérias intestinais podem influenciar na ativação dos macrófobos principalmente na produção de óxido nítico além também na adivação das citocinas o nosso trabalho tem como limitação nossa revisão sistemática teve como limitação por poucos artigos selecionados devido também à escassez de artigos publicados sabemos que o modelo em vitro é um modelo limitado utilizando apenas dois pontos de vista porém sabemos que é um projeto piloto houve então diminuição da infectividade devido ao fato da cultura ter um certo tempo em meio de cultura o parasito e também observamos então que a pandemia também trouxe grandes limitações principalmente no fato de que não podemos incluir algumas metodologias que seriam enriquecedoras para o trabalho como perspectiva o nosso trabalho então é um trabalho piloto é um trabalho inicial e que ele é apenas o começo de um longo caminho e esse caminho a gente visa então responder perguntas utilizando modelos experimentais e em humanos e que para assim no futuro a gente poderá auxiliar as futuras terapias adjuvantes ao tratamento já há alguns trabalhos que demonstram essas terapias principalmente pelo uso de antibióticos que reduziria micro-organismos patogênicos ou ainda o uso de antibióticos de probióticos que teriam de alguma forma um caráter protetivo eu agradeço a todos do laboratório por me ajudarem a ser uma pessoa melhor e com certeza uma profissional melhor meu muito obrigado a todos e é isso muito obrigada Andressa você fez sua apresentação em 37 minutos dentro do prazo agora eu vou pedir para você retirar o compartilhamento da sua tela e gostaria então de proceder com a segunda parte da defesa que é a arguição pelos membros da banca eu vou chamar inicialmente a professora Carla Nunes professora Carla é professora da UMB Ceilândia é uma colega muito querida de vários anos a professora Carla ela é especialista em imunologia e também em parasitologia é uma pessoa que a gente tem certeza pela competência que ela tem que ela vai poder fazer grandes contribuições aqui durante o seu processo de correção eu queria agradecer Carla por você estar aqui por ter aceitado o nosso convite tá e fique à vontade pode iniciar você tem 30 minutos e a Andressa tem 30 minutos para responder dá uma hora né de arguição mas assim naquilo que você achar que você precisa siga adiante tá bom? tá certo bom obrigada Ana Dijar obrigada Andressa por ter me convidado para participar da sua banca de defesa de dissertação né eu quero começar te parabenizando pela pela apresentação né embora você tenha falado rápido né ela fez em 37 minutos porque ela foi um trator né falou super rápido mas foi bastante didática a sua apresentação foi esclarecedora deixa eu só puxar aqui para ver o seu o seu manuscrito também são muito e enfim gostei muito da sua da sua apresentação oral tá certo? e claro gostei muito do do tema do do trabalho né é como sempre Nadijar Mariana e todo o grupo do laboratório de de biociências assim nadando na na crista da onda né Nadie é com trabalhos que são muito interessantes que são contemporâneos né são atuais e visando eu acho que no futuro né então é gostei muito do do tema do trabalho também é e assim você falou né no final da sua apresentação agradecendo aí o grupo e eu tenho certeza que você cresceu muito né mesmo nesse período da pandemia mesmo não podendo ter vivenciado né o laboratório durante todo esse período fica claro na sua é não no seu manuscrito e na sua apresentação que você teve um grande crescimento né eu acho que como você falou profissional e pessoal né também então é eu fiquei assim fico contente por você imagino que você deve estar bem contente também né de já todo mundo né e enfim é isso né eu acho que você vai levar muita coisa boa aí pra frente tá certo então mais uma vez né parabéns é eu fiz umas anotações vou colando aqui do meu caderno tem coisa no computador e tem coisa anotada no caderno né é bom vou começar a falar pouca coisa sobre o seu manuscrito eu deixei algumas coisas anotadas e aí depois né vou encaminhar pra vocês eu não sei Nádio se você é porque eu recebi o pdf mas agora eu decidi enviar né solicitar os meus alunos que enviam o pdf e o word porque tem algumas coisinhas que a gente né algumas bobagemzinhas que a gente já pode alterar ali no word com track changes e aí até facilita não sei se vocês né se você quiser ela ela pode mandar o word mas acho que agora já não é agora eu mando o pdf né mas assim talvez pra frente né se você achar adequado né você pode solicitar pros alunos fazerem assim também tá mas assim o trabalho tá bem completo né eu gostei muito da introdução tem tem assim eu deixei algumas sugestões acho que precisa fazer uma boa revisão do português tá de pontuação de como é que eu vou dizer de assento às vezes de 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 concordância mesmo tá então acho que precisa passar aí pra uma boa uma boa revisão né mas isso é uma revisão da da língua né eu gostei muito do conteúdo tá certo achei que tá né você abordou aí todos os aspectos importantes pro seu trabalho né e acho que a revisão sistemática foi super importante pra isso né também tá certo é então né também assim às vezes no texto não sei né não sei na diária da Tamires também às vezes tinha algumas frases incompletas né então eu sei que isso você vai corrigir agora pra frente tá então isso não é problema né também na metodologia padronizar as unidades às vezes você escreve horas por extenso às vezes só o Hzinho então essas coisinhas assim tá e aí eu queria fazer uma pergunta porque eu não sei se você seguiu a norma da ABNT pra fazer pra redigir o manuscrito porque parece que teve umas mudanças agora né então eu sei que não tem essa obrigatoriedade no programa mas se você tiver seguindo a ABNT aí tem algumas alterações que devem ser feitas por exemplo a legenda agora vem em cima da figura e não mais embaixo eu gostava mais quando era embaixo agora vem em cima eu acho que foi eu que corrigi isso cara na verdade é assim a minha formação já tem muitos anos né aí quando eu vi legenda em cima de figura eu falei não tabela em cima figura embaixo é mas enfim se eu tiver errada Andressa por favor corrija isso então eu também fiz isso por isso que eu aprendi viu Nadija porque eu tenho uma aluna agora que defendeu recente né a Iana e ela já veio com todas essas normas novas da ABNT e aí me incomoda sabe esse negócio da legenda em cima da figura eu falei ah Iana fica muito feio não sei o que mas eu tô seguindo a norma não sei o que eu falei ah então tá bom você tá seguindo a norma eu vou deixar esse negócio aí mas realmente né então eu sei que não tem a obrigatoriedade né no programa é o programa na verdade o programa de ciências médicas ele deixa livre pra que a gente escolha a norma mas uma vez escolhida a norma a gente precisa seguir ela corretamente então pode ser Vancouver né além da da BNT mas eu acho que a Andressa escolheu a BNT né Andressa então de fato fui eu que pedi pra ela trocar essa questão da legenda tá esse conhecimento foi da orientadora mas aí você depois atualiza a gente vai ter que seguir a norma direitinho é a gente passa por isso né eu também passei viu Nádia que é na verdade eles é que estão mais que estão redigindo o manuscrito né que fica mais por dentro da norma mesmo tá então Andressa é isso eu gostei muito né da introdução como eu vinha falando tá aí no no texto também deixei algumas sugestões pra talvez reescrever algumas algumas frases pra ficar mais clara tá mas eu vi que você fez uma excelente revisão tá aí eu queria te dar uma sugestão lá na sua justificativa na página 28 você já acrescenta na justificativa o objetivo do do seu trabalho só que a sua próxima página é justamente sobre os objetivos tá então a gente não 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 tem a necessidade de você dizer qual é o objetivo ali na justificativa tá a justificativa é bem pra vender o seu peixe mesmo né pra fazer a propaganda do seu trabalho pode ser um parágrafo só tá certo bem justificado né porque que você tá realizando esse trabalho porque é importante né que você realize esse trabalho ele é realmente muito importante então você né pode deixar o objetivo pra próxima página né que é realmente a página que fala sobre os objetivos tá e é quando eu li os objetivos eu fiquei pensando ah diversas espécies quais são essas espécies né fiquei com a vontade de que as espécies já aparecessem aqui nessa página dos objetivos aí depois eu vi que você testou seis espécies de de leishmania né com seis ou quatro não me lembro agora acho que foram seis não foram cinco né tá bom depois eu anotei aqui em algum lugar foram cinco espécies 5 espécies de leishmania seis de leishmania seis de leishmania e cinco de leishmania e aí eu imaginei que ia ficar muito extenso né o seu objetivo geral se você fosse citar todas essas espécies aí tá então é eu pensei inicialmente em impedir mas aí depois quando vi que eram várias eu acho que pode ficar diversas né ou então você né é mencionar é o número talvez né cinco espécies de leishmania diferentes pra não ficar tão porque diversas né pode ser pode ser os cinco pode ser muito mais e leishmania ainda mais pra leishmania no caso de leishmania que tem muitas espécies aí já descritas né que podem infectar os humanos tá então é só uma sugestão gente fica à vontade também pra manter como né como está tá então é isso também gostei dos objetivos né talvez só numerar os objetivos específicos aí né que você tem três não tá numerado bom aí Andressa eu senti falta de você fazer um link entre essa parte dos objetivos você já passa pra capítulo um entendeu e aí fica o meio jogado né que geralmente a gente depois do objetivo a gente espera a metodologia né então talvez você pudesse puxar né uma página aí de metodologia e falar que você dividiu a sua dissertação né o seu trabalho em dois objetivos que já estão descritos lá em cima e que você vai começar apresentando né o primeiro em dois capítulos e você vai apresentar o capítulo um alguma coisa assim pra não ficar tão jogado o capítulo um tá e aí né logo em seguida a gente vê o capítulo um antes de falar sobre a sua revisão deixa eu só te fazer uma pergunta durante a sua apresentação né você falou ali das formas de leishmaniose que o indivíduo pode desenvolver leishmaniose cutânea leishmaniose visceral o que que faz com que o indivíduo desenvolva uma ou outra forma que dentro da leishmaniose cutânea tem várias formas clínicas né que podem ser observadas de maneira geral a espécie influencia pra ser a leishmaniose cutânea ou a leishmaniose visceral e dentro das leishmaniose das leishimânias dermotrópicas também algumas diferenças do parasito além também da presença do vírus LRV em alguns casos que acometem as leishmaniose termotrópicas podem ocasionar também essas diferentes lesões além também de como esse ospedeiro vai ter uma resposta pra frente à infecção então o sistema imune também influencia bastante nessa divisão quando olhamos as subdivisões da leishmaniose cutânea tá certo excelente e a maioria das espécies induz a leishmaniose cutânea ou a leishmaniose visceral? a maior parte das espécies é da leishmaniose cutânea tá excelente muito bem tá bom ok então olha só gostei muito do da da revisão sistemática né que você produziu aí junto com o grupo tá certo vi que vocês tiveram muito capricho né seguiram a metodologia direitinho né os os dois revisores aí um terceiro pra fazer pra tirar né as discrepâncias eu li toda a revisão não fiz uma emenda viu Nadia pra mim tá tudo perfeito aqui adorei a redação não achei um errinho aqui de pra não dizer que eu não achei nenhum achei um A perdido lá antes de um B sabe mas assim perfeito gostei demais da conta é e aí me surgiu uma dúvida lá na página 34 você fala assim que é né em alguns casos vocês tiveram que entrar em contato com o autor correspondente né pra pra esclarecer né alguma informação alguma dúvida isso aconteceu muitas vezes é uma curiosidade que eu tenho não não aconteceu na verdade é a gente buscou em dois momentos um momento foi um dos primeiros artigos que eu não me lembro acho que é de é muito antigo a gente não conseguiu até era russo o artigo a gente tentou buscar esse primeiro manuscrito é enviando e-mail pra BCE então a primeira parte que a gente foi em busca foi nessa nessa questão porém a gente não conseguiu ele digitalizado e o segundo momento foi principalmente no são realmente os artigos mais antigos que é de se eu não me engano que é de 80 que é do Vieira que é um pesquisador brasileiro que eles não eles não delimitaram qual era a linhagem de Camundongo que eles estavam fazendo uso então a gente mandou um e-mail contactando ele e perguntando ele foi bem solícito e ele respondeu bem rápido a gente só precisou enviar um e-mail e nos deu como realmente foi qual é a linhagem por quanto tempo quais foram os grupos dando todas as informações mas só nesse caso ok perfeito eu fiquei aqui então na verdade você precisa mandar um e-mail só foi um e-mail a gente colocou esses três como porque seria a a metodologia né aí a gente colocou que se fosse necessário ter mandado os três a gente teria mandado entendi tá certo muito bem e você que trabalhou com esse com esse software é o Rias né Raya foi você foi eu tive anjos né nessa parte da revisão que é a Rosa ela sabe muito sobre revisão sistemática e ela nos guiou eu e a Naíra que era a minha revisor o revisor dois meu que eu também tenho que agradecer e ela guiou a gente então de como utilizar esse software é uma vez que a gente consegue é fazer essa utilização ele é muito bom ele nos ajuda bastante e deixa mais fácil essa questão de ler o título e o hábito e ele é muito interessante que você consegue realizar então ao mesmo tempo eu lia que tem que ser lido né tem artigos por dia e eu não consegui eu era cega então eu não conseguia ver o que quais eram as decisões da Naíra e a partir do momento que a gente finalizou todas essas leituras ele mesmo nos mostra quais são os artigos e os estudos que a gente teve divergências então quando a gente fez a nossa nossas reuniões ele já a gente já sabia em quais estudos a gente deveria ter maior atenção e discutir foi de grande importância nossa muito interessante e então vocês fizeram toda a leitura dentro do software tanto você quanto ela do título e do upstart aí após isso quantos por dia foram na verdade são 200 artigos por dia a cada 100 a gente tem que ter um intervalo de 15 minutos e recomeçar o 100 tem dia que a gente quer ler mais mas como é a gente quis seguir a metodologia da revisão certinho muito bem excelente gostei demais parabéns para vocês viu gostei das tabelas enfim vocês já tiveram resposta dos revisores já infelizmente infelizmente a revista que a gente mandou mas assim a gente manda para melhor e aí depois a gente mas ela considerou que o número de artigos selecionados foi baixo principalmente esse argumento recebemos a resposta na segunda né Andressa mas tudo bem a gente agora após a defesa a gente vai resubmeter esse artigo em outra revista isso eles demoraram um pouco para responder né demoraram bastante eu acho que foi porque teve Natal Ano Novo normalmente as revistas dão um período de recesso né para os revisores e aí assim eu revisei artigo no recente eu considerei que talvez essa data de Natal e Ano Novo pudesse ter influenciado mas a gente vai aproveitar as críticas dos revisores basicamente foi isso né os revisores consideraram que foram poucos os estudos incluídos né e aí a gente acho que não vai demandar muito tempo de para reformular e resubmeter a gente vai fazer isso logo após a defesa quando a Andressa fizer todas as correções da dissertação aí a gente vai voltar para o manuscrito e aí depois a gente vai redigir ainda o manuscrito da parte experimental né a gente a gente pretende fazer isso porque agora a gente pode finalizar alguns experimentos e com a pandemia a gente precisou fechar o laboratório por quase dois anos né e aí as culturas simplesmente morreram a gente teve assim estamos começando do zero então para poder fechar bonitinho essa parte experimental ainda tem algumas coisinhas que ela precisa finalizar mas a gente quer também publicar essa parte experimental é isso não pode deixar passar entendeu Andressa tem que ficar em cima né muito bom excelente teve algum artigo eu acho não uns três né mais ou menos que você não conseguiu o artigo completo né não estava disponível aí mesmo contactando o autor então um foi esse que era da Rússia que era bem antigo eu não vou lembrar o nome mas ele ele era muito anterior a esse o primeiro que a gente tem né o mais antigo que foi incluído a gente foi até na BCF ele mandou até e-mail para a CAPS mas a gente não ele se escondendo que talvez ele não tenha sido digitalizado e os outros dois eram de apresentações de seminário né que tem a publicação do APSAT e ele foi puxado né essas essas duas coisas e aí a gente não conseguiu então também não havia um trabalho de sua maneira integral entendi tá certo perfeito eu acho que é importante não desistir não viu Nadia tá muito bem escrito realmente esse essa questão né de serem poucos artigos realmente é uma enfim incomoda né algumas revistas eu acho que vocês fizeram certo de mandar para uma top né inclusive vocês podem tentar outras né com fator de impacto também excelente aí alto eu acho que não né a gente vai tentando artigo é assim a gente não pode a gente a gente a gente passou muito tempo na escrita do artigo mesmo porque eu não sabia mas tem até uma uma forma né de revisão sistemática quando você faz pelo PIX a Andresa me explicou e a Rosa né depois que eu já tinha escrito o artigo todinha a gente teve que reescrever para adequar a forma correta de revisão sistemática é dá muito trabalho tem um checklist que você tem tem tudo tem tudo tem que guiar para comprovar que você realmente é então foi um aprendizado né nem eu nem a Andressa assim a revisão sistemática na verdade surgiu como uma alternativa né para o tempo que a gente ficou sem poder fazer o trabalho experimental né então como a gente não conseguiu finalizar a gente falou não então esse período agora a gente vai fazer a revisão sistemática Andresa já tinha inclusive feito revisão bibliográfica já tinha lido esses artigos mas aí a gente queria a publicação né para que ela pudesse defender não sabíamos como ia ficar essa questão da pandemia Andresa é grupo de risco ela não podia ir para o laboratório presencial e aí deu muito certo porque a Rosa que é uma pessoa muito querida participa do nosso grupo ela tem essa experiência e ela treinou alguns alunos não foi só Andressa não na verdade tinha um grupinho de alunos que participava desse treinamento e então foi um aprendizado para o grupo sabe eu acho que você comentou que houve um crescimento muito grande um aprendizado Andressa eu complementaria que foi um crescimento do grupo um aprendizado do grupo excelente parabéns gente muito bom só para finalizar esse tópico sobre o capítulo outra questão que é importante para o momento que a gente está vivendo agora é a questão dos artigos que a gente tem o anseio de deixar open de deixar aberto para que as pessoas tenham acesso de forma mais fácil mas em contrapartida a gente tem que fazer um investimento e esse investimento está caro com essa questão econômica que o Brasil tem passado e o fato da nossa moeda ser uma das mais desvalorizadas no mundo inteiro então assim a gente paga para publicar um artigo hoje praticamente o que a gente gasta para realizar a pesquisa no laboratório então está muito caro e aí eu queria não sei se é o caso da revista que vocês escolheram mas eu queria deixar como sugestão se vocês tiverem a possibilidade de submeter para uma revista que dê a possibilidade de não pagar você deixar várias revistas tem as duas possibilidades pago e não pago a gente sabe que não pago não fica acessível para todo mundo mas enfim eu acho que as pessoas que necessitarem vão dar uma maneira um jeito de conseguir que seja pela instituição onde trabalham estudam vão procurar ou outra instituição do país que possa possibilitar o acesso ao artigo então é isso gente está muito caro eu estou super chateada porque a gente teve que pagar super caro agora mais caro do que o sequenciamento que foi realizado entendeu então assim é uma situação difícil que a gente está passando no momento dificuldade para conseguir dinheiro para fazer os experimentos e depois ainda tem que conseguir dinheiro para pagar é muito complicado então Carla a gente vai dar preferência a open access mas isso é uma coisa que a gente precisa pesar mesmo sabe porque a gente tem essa limitação o projeto da Andresa eu submeti em agências de fomento mas ele não foi ele assim foi aprovado pelo mérito mas no final das contas não consegui a classificação né e não obtive o recurso então a gente acabou utilizando recursos do laboratório né pegando emprestado assim o kit que sobrou do experimento de um outro aluno então foi dureza né conseguir fazer a parte experimental e atualmente essa situação da publicação mas a princípio eu quero que o problema venha né eu quero a própria solução e depois eu vou correr atrás do dinheiro então perde um desconto eu pedi eu choro vou lá tento um financiamento pelo menos de uma parte então a gente vai correr atrás isso tá bom excelente o Andressa agora vamos falar um pouquinho sobre os seus experimentos né é então por que que você escolheu essas espécies aí de de leishmania né leishmania brasileenses a infanto amazonenses a guianenses é acho que a guianenses com a LRB né eram espécies que a gente já tinha no nosso laboratório e por elas terem também é um carácter também epidemiológico principalmente a leishmania brasileira que o cultivo dela tá bem a gente teve um problemazinho com o cultivo dela mas se Deus quiser vamos conseguir finalizar todos os ensaios com elas tá excelente e eu vou te fazer a mesma pergunta com relação às bactérias por que essas bactérias e outra questão que eu quero saber é todas elas são extracelulares ou tem alguma dessa daí que seja intracelular entendeu e também né se foi fácil vocês obterem as bactérias como é que foi isso então como a professora falou o meu trabalho foi aproveitando outros trabalhos então essas bactérias já havia um projeto do nosso laboratório que era com chagas né com cruz então eu adquiri eu adquiri essas bactérias que também já estavam disponíveis no laboratório são bactérias que na sua maior parte são consideradas probióticas e alguns casos como a a estercecoli e a enterococcus fecalis ela pode também trazer um perfil também patogênico que era importante também a gente verificar como elas iam se comportar elas são bactérias que elas só influenciam elas não tem nada intracelular é apenas elas ficam ali no co-cultivo junto com o maçófilo liberando alguns fatores ok então mesmo essas duas espécies que você falou que poderiam ter um poderiam ter esse perfil patogênico essas cepas que vocês usaram não são patogênicas são probióticas como você acabou de falar aí eu senti falta de uma bactéria patogênica uma ecoli invasiva intero invasiva talvez né ou uma uma outra espécie que está presente no caso de desbiose no intestino do indivíduo entendeu para comparar com com os resultados que você obteve utilizando essas espécies né que são probióticas tá então de repente seria interessante né não sei também aí depende da possibilidade né de como vocês terão acesso né a a a essa né outra cepa ou de repente uma outra espécie né que seja patogênica para poder realizar também esse né essa avaliação tá na nessa parte que você descreve as linhagens bacterianas as condições de co-cultivo eu vi que você cita né algumas referências mas eu acho que seria interessante você também dizer qual foi a placa de cultivo que você utilizou né eu fiquei sem saber se foi né é frasco de cultivo ou se foi realmente uma placa não sei fós acho que seria importante você dar um pouquinho mais de detalhe tá nessa nessa parte do co-cultivo tá bom é também no seu esquema gostei só que quando eu li a primeira vez me deu a impressão eu tô na página 67 tá onde tem o seu esquema eu tive a impressão que você colocou todas as espécies de leishmania juntas com os macrófagos depois todas as espécies de bactérias juntas com macrófago tá então eu adoro esquema mas ele tem que ser bem informativo tá então de repente você coloca leishmania brasileenses ou leishmania infanto ou amazonenses na mesma forma para as bactérias né é coli ou é fecalis que aí fica claro né que você usou uma espécie de leishmania uma espécie de bactéria de cada vez tá só para o seu esquema ficar mais claro tá bom é logo que você né eu imagino que você acompanhou porque quando a gente realiza esses experimentos a gente tem que ficar ali em cima pagiando a cultura né então logo que você iniciou o co-cultivo com a né você fez os quatro grupos também tem que deixar claro que o grupo de macrófagos estava lá tá para você comparar senão fica parecendo que você tem só três grupos aí é eu tenho uma cachorrinha ela fica aqui no meu pé qualquer pessoa que chega ela faz barulho desculpa é então ela late forte mas ela é mansinha tá é voltando aqui então é então depois que você iniciou o co-cultivo que você faz uma uma é você obtém as amostras 24 horas e 72 horas nas 24 horas você olhava a cultura de vez em quando ali durante o dia né é era possível perceber que os macrófagos estavam fagocitando as bactérias da mesma forma fagocitando as as leishmânias né as leishmânias penetrando no macrófago né porque elas penetram ativamente a gente sabe então eu queria saber se você fez essa análise visual né e outra pergunta que eu queria saber é como qual era o aspecto da cultura na presença das bactérias né se a cultura ficava turva né enquanto se aumentando essa turbidez né durante o dia aí né e até as 72 horas que você analisava de que forma isso podia dificultar né a análise visual da cultura sim eu fazia essas observações eu até tentei tirar foto mas no no microscópio eu não consegui ter fotos que realmente demonstrassem que eu estava vendo ali as amastigotas mas eu verifiquei que o a leishmânia conseguia a gente eu conseguia ver alguns algumas algumas não amastigotas no interior desses macrófagos em alguns casos de algumas bactérias como a enterococcus fecalis ela tinha alguma turbidez ao meio mas não era uma turbidez que não deixasse ver como uma contaminação por exemplo porque eu passei por algumas contaminações não com certeza não chegava nem aos pés de uma contaminação de cultura era muito mais brando mas você via que realmente um meio de controle que não tinha as bactérias eram muito mais límpidos entendi tá ok essa questão do aspecto era importante outra coisa que eu queria perguntar mas eu acho que vocês já devem até ter isso padronizado no laboratório é porque como você usa leishmanias diferentes né você por exemplo então são espécies diferentes é claro que elas têm uma capacidade de infectividade diferente né então porque isso influencia depois lá na frente na carga parasitária tá então quanto tempo eu acho que aí teria que ser um piloto né controle antes quanto tempo né você tinha essas essas promastigotas entrando nas células entrando nos macrófagos né a maioria dos das leishmanias no interior do macrófago em comparativamente entre as espécies outra pergunta que eu queria te fazer é quanto tempo após a entrada né então você você vai ter você vai ter a diferenciação e vai ter a replicação que acontece lá dentro do vacúolo parasitóforo né até que essa célula fique repleta e aí vai haver a ruptura do vacúolo da célula e a liberação de amastigotas então 72 horas não é tempo suficiente para ver liberação de amastigota para nenhuma dessas espécies ou você já tinha essa o término da replicação e a liberação de alguns amastigotas o que o que foi observado é que em 24 horas a maior parte em todas as espécies eu já conseguia ver que o aframastigota já tinha sido já tinha conseguido ser infectar os macrófagos da cultura e se diferenciar assim mas eu observei tanto que assim eu pensei eu não esperava que por exemplo a carga parasitária da leishmania infanta tivesse tão inferior às outras demais porque no microscópio para mim ela estava ela tinha conseguido realizar então a sua infectividade o que a gente viu que ela realmente conseguiu porque teve produção de oxido nítico de alguma cetocina mas assim os ensaios foram realizados eu fui de cada espécie então eu só fiz por exemplo só a leishmania infanta finalizando a leishmania infanta eu passei para outra espécie para justamente não haver ou contaminação ou pegar alguma cultura errada para eu ter certeza que aquela espécie era a que eu estava trabalhando e eu verifiquei que após 72 horas já tinha bastante enrolpimento dos macrófagos além também do meio já estar também mais ácido eu não realizei a troca do meio durante esse período eu realizei então como eu precisava pegar o raspado e o sobrenadante então eu fiz uma placa de 24 horas e uma placa de 72 horas entre picadas dentro dessa placa eu não perdi no mesmo impulso entendeu? entendi então na verdade você fez três placas três para 24 e três para 72 ah tá mas você iniciou cada placa da mesma amostra sim no mesmo dia no mesmo dia mesma contagem então você fez replicata técnica mesmo né e não replicata biológica né seria interessante também né Nádia acho que até pensando para para a publicação que você tivesse replicatas biológicas era uma coisa que eu ia que eu ia comentar né que você fizesse em outro momento da cultura entendeu? para ver se você vai ter em outro dia com outro e nosso exato na verdade Carlinha diminuir essa variabilidade né é então a gente inicialmente a gente não atentou né para isso e aí depois que a gente tinha o interesse de fazer de repetir aí já não foi mais possível né por conta da pandemia mas você tem essas cepas congeladas? então agora nós estamos enfrentando um outro problema né que agora a gente tem tudo guardado congelado há dois anos e aí a gente não sabe o que que está viável o que não está viável então se for possível se a gente descongelar e a gente conseguir resgatar essas cepas ótimo se não for possível aí a gente vai publicar com triplicata técnica sabe porque como a gente também não tem mais os recursos é complicado é verdade eu acho que vale a pena né vocês tentarem sim com certeza né mas aí e aí fica a sugestão né para para frente né para finalizar essa parte aqui da metodologia eu queria perguntar por que que você dosou você apresentou os dados porque você fez a dosagem por CBA né das citocinas e por que que você apresentou o resultado só para três citocinas só para IL-6 IL-10 e TNF e as outras que vem no kit o que aconteceu então justamente a gente volta no no que eu me aprofitei de alguns ensaios já do laboratório então era um kit de outros estudos que eu utilizei e aí esse kit é para camundongo né então ele não vê apenas o macrófago mas também citocinas de linfócitos então eram citocinas que não houve a produção porque eu só tinha macrófago na minha cultura o que foi infelizmente o mais interessante seria utilizar um kit propriamente para observar esse perfil M1 e M2 do macrófago mas eu não não era o que eu tinha disponível e aí a gente optou para demonstrar só as citocinas características do macrófago da ativação do macrófago mas então na montagem do ensaio você colocou todas as bits e não e não obteve resultado não então você tem que deixar claro você não pode eu acho que faltou uma frase esclarecendo isso André explicando né e esse kit ele tem ele vai dosar citocinas que não são as citocinas produzidas pelo macrófago né e aí as citocinas tais 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 não foram detectadas nas nossas culturas alguma coisa eu acho eu acho que você pode dizer que usou para porque daí aqui você tem que dizer quando você fala que usou esse kit né o mouse TH1 TH2 TH17 então ele ele dosa sete citocinas você tem que dizer que todas foram dosadas tá bom lá em resultados você diz que não não obteve resultados né para citocinas tais que você não apresenta e aí você pode colocar uma frasezinha lá em discussão explicando porque você não teve tá você não fica parecendo que você fez um ensaio pela metade que você não colocou todas as bits tá bom é importante você fazer essa essa explicação tá ok aí você passa deixa eu ver o que tem importante ainda para falar já passou meu tempo aí Nade ave Maria fique tranquila fique à vontade não passou tá lá quando quando a gente você apresenta os dados de viabilidade você esperava que afetasse o cocotivo com as bactérias que afetasse a viabilidade nesse período de 24 horas não eu vou te falar que a gente sempre tem um medo né mas assim querendo ou não eu já tinha pelo método da microscopia eu já via que esse macrófone estava sendo infectado que ele continuava a esse processo do ciclo da leishmania já havia verificado na microscopia né então para mim foi só confirmando que eu já já vinha observando no decorrer do experimento certo tá foi só para viabilidade que você não conseguiu fazer para a leishmania brasileenses né todos os outros você conseguiu fazer tá certo aí só deixar lá claro tá acho que já tá na verdade tá deixa eu descer aqui nos seus resultados Andressa eu marquei alguns textos assim que eu achei que é mais metodologia inclusive que eu senti falta na metodologia né explicando por exemplo quando você fala da da PCR quantitativa ficou meio solto também de um um tópico para outro então a explicação está bem aqui no resultado de repente você puxa daqui para lá para dizer porque que você fez tá ok tem algumas coisinhas que eu marquei aqui em vermelho mas foi só para eu acompanhar a leitura mesmo o que está destacado em amarelo que é que eu quero que você preste atenção aqui nas minhas sugestões tá deixa eu ir aqui na página 80 agora tá página 80 letra E acho que é isso que aconteceu uma inibição né no caso da leishmania brasileenses quando você quando você fez o co-cultivo com as bactérias né que não tinha sido visto então com a leishmania brasileense sozinha e nem tinha visto com as bactérias sozinhas né e por que você acha que isso aconteceu então na 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 quantidade de TNF alfa página 80 só um minutinho então teve uma modulação aí né negativa quando ambos estavam presentes sim sim que o controle sem o co-cultivo não apresentou é você nem pôs a barrinha do estatisticamente mas ele não apresentou o estatisticamente diferente porque o desvio tá tão baixinho né a gente entende entendi então tá bom tá na página 81 no finalzinho da sua agora é sobre a IL6 tá no finalzinho do seu parágrafo aí na página 81 você destaca que o macrófago infectado com leishmania brasileenses e co-cultivado com com fecales aumentou de forma significativa a produção de IL6 e 24 horas só que se você olhar lá na letra A o efecales ele aumenta foi bem parecido o do controle foi então mas aí não é devido ao co-cutivo é devido ao efecales entendeu é como se a leishmania então na verdade esse não seria a infecção do paralelo não seria o co-cutivo né é um dado que você já tinha e que a presença da leishmania não alterou tá então né eu não sei se eu tô se o Sinad já pensa diferente né mas na verdade nas outras espécies não ocorreu né nas outras espécies a presença da leishmania influenciou isso exatamente então eu concordo com a Carla eu acho que isso pode esse aumento ele pode ser resultado apenas da influência da bactéria mas a gente não pode ter essa certeza porque quando a gente observa os outros co-cutivos com efecales e as espécies né de leishmania com os macrófagos infectados a gente não teve esse padrão de aumento por isso que a replicata biológica é importante tá vendo pois é mas assim o nosso a gente acredita que pode haver alguma influência sim da leishmania aí nesse aspecto da infecção porque são cinco espécies né só nesse caso que o TNF que o efecales manteve o mesmo padrão da cultura sem ter o macrófago infectado mas olha só quando a gente olha por exemplo amazonense tem um pouquinho só mas assim nem se compara nem se compara com o que a gente tem aqui na brasileira que é extremamente significativo do ponto de vista estatístico aí a gente acha que leishmania inibe a síntese de L6 na presença do efecales todas as espécies com exceção do brasileiro não inibe ele 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 ajuda a produção né na verdade na verdade o que olhando esse esse gráfico de 24 horas é a conclusão que eu tiro é que as espécies de leishmania na verdade acabam inibindo essa produção né de maneira geral tá de L6 em 24 horas a gente de maneira geral se a gente olha amazonenses guianenses brasileenses infanto a gente não tem essa produção não tem ativação exato não tem quando a gente tem a presença do LRV aí isso muda completamente exato o LRV altera esse padrão completamente então acho que o diferencial aí vai ser a presença do LRV mas de forma geral eu diria que as espécies de leishmania não ativam essa produção de L6 nas primeiras 24 horas que essa produção ela vai ser mais tardia né 72 horas por aí né e existe uma exceção que é no caso do cocultivo com o Efecális e o macrófago infectado por brasiliense exato pode ser pode ser devido apenas a presença do Efecális e aí naquela condição ali ele ele sobressaiu a leishmania ou pode ser que essa que essa nessa condição né a leishmania brasiliense interage também ali e aí a gente tem um aumento nessa produção enfim eu acho que a gente não consegue ter certeza mas a chance de ter devido ao Efecális é muito grande exato eu acho que na verdade a leishmania brasiliense não consegue modular o a a produção de L6 na presença do Efecális o que as outras fazem né de forma bem eficiente com exceção né eu acho que também nem exceção amazonense porque não foi estatisticamente relevante né e da presença do LRV tá então né vale a pena vocês avaliarem bem essa relação da brasiliense com a Efecális né como vocês colocaram uma coisa interessante Carla que aí quando a gente começou a fazer os experimentos eu falei não a gente tem essa linhagem com a LRV vamos testar vamos ver o que que né e a gente teve resultados bem interessantes com esse LRV aí mostrando comprovando essa imunomodulação nessa espécie guianenses né então esse dado de LRV ele também vai entrar tá a gente não é importante entrar é importante entrar inclusive eu participei de um de um trabalho com o Ciro que ele mostra né que a migração de amastigotas de leishmania pro sítio mucoso muito né logo ali no início da infecção porque a gente tende a achar que no início da infecção as leishmania ficam mais restritas ali no ponto de inoculação ali nas proximidades e que como a forma cutânea mucosa ela leva alguns anos para se desenvolver que essa migração seria mais tardia né e na verdade não ele tem observado que essa migração já se dá logo ali no início da infecção né e aí de alguma forma esses parasitos ficam latentes nesse sítio cutâneo mucoso né e depois não se sabe muito bem porque inclusive poderia ser a presença do LRV dependendo da espécie né você tem ativação aí da enfim do processo inflamatório né e desenvolvimento das lesões tá certo então acho que vale a pena assim vocês manterem esses dados é muito importante e enfim né traz eu acho que traz um pouquinho mais de esclarecimento né pra ir montando esse quebra-cabeça aos pouquinhos tá então bem interessante mesmo tá bom já tô quase no final aqui deixa eu ver o que é mais importante eu falar aqui né você sabe o Andressa que a microbiota como você falou aí na sua apresentação ela é constituída também de outros micro-organismos né que outro micro-organismo você acha que valeria a pena incluir aí no seu estudo além das bactérias que você colocou né além das que você testou será que seria interessante testar algum outro é micro-organismo né presente ali na na microbiota intestinal antes de você falar já vou te fazer outra pergunta também é então esse trabalho é bem interessante porque você tem duas direções na verdade né dois aspectos duas direções que são bem importantes então uma que eu acho que vocês tentaram é tentaram elucidar aí né um pouco que é como a microbiota poderia influenciar né eu acho que no estabelecimento dá dá pistas para o futuro né no estabelecimento no curso da infecção no desenvolvimento das manifestações clínicas acho super importante né inclusive pode ajudar a elucidar alvos para o tratamento como você falou mas a gente também pode ter uma outra direção que é a presença da leishmania né tanto das espécies que causam leishmaniose cutânea como das espécies né das espécies que causam leishmaniose visceral poderia também causar alterações na microbiota né então você poderia ter o caminho o outro caminho né a presença da leishmania induzindo alterações na microbiota da pele né e até na microbiota intestinal não descarte de forma alguma né que isso já tem alguns estudos que demonstram isso então eu acho que qual seria o desafio né eu tenho uma opinião do que seria o desafio nesse caso mas na sua opinião qual seria o desafio pra estudar né essa outra direção também que eu acho que vocês tem que ir nas duas direções entendeu sim sim o desafio é realmente tentar porque o que eu vejo também dos artigos publicados que há essa falta de divergência justamente por isso é tentar achar o momento certo com que possam responder se está sendo mais pelo caráter da disbiose ou se é pela presença não dessa bactéria tem alguns já estudos que demonstram que se eu não me engano não na verdade a gente não incluiu na nossa revisão é um estudo sobre leitimonose visceral que eles estudaram também com esse indivíduo tendo uma pré-infecção por algum algum outro o indivíduo já tendo uma condição prévia de alguma patologia e se confrontando com a infecção por leitimonose e que foi também demonstrado que essa também uma disbiose prévia de alguma outra patologia interfere mais ainda nos casos clínicos então é tentar de alguma forma achar esse meio termo porém eu acredito que na verdade nem tenha porque como a microbiota é um fator muito característico de cada indivíduo então se a gente for por exemplo até nos estudos por exemplo em camundongo a gente não pode comparar a microbiota do camundongo com de humano então mesmo quando a gente faz essa mudança de modelo e até os próprios humanos então a microbiota de quem somente intestinal quem é do Brasil da alimentação é totalmente diferente com a microbiota de indivíduos de outros países então até os países envolvidos nesses estudos faz com que haja pouquinhas diferenças então eu acredito que a gente vai ser difícil encontrar realmente a influência ou o que realmente é os resultados é uma complexidade muito grande né gente na verdade eu quero eu quero deixar uma sugestão viu pra vocês enfim até nessa linha né do que a gente acabou de falar agora como é como é que a gente imagina que a microbiota intestinal poderia estar interferindo né influenciando então agora na primeira direção né na infecção pela leishmania no curso no desenvolvimento das manifestações e a gente sabe que existe uma comunicação importante entre intestino né e fígado né e daí essas moléculas alcançam outros né outras localizações né então no caso da leishmania os viscerais fica bem óbvio né que a a leishmania vai estar nesses sítios mas no caso da leishmania cutânea também não tão direto mas né de alguma forma isso pode essas moléculas que estão advindas né da microbiota podem vir alcançar essas leishmanias ou as células nas quais elas estão desenvolvendo e modular então né todo esse desenvolvimento e o curso da infecção como a gente tá falando então uma sugestão que eu queria deixar pra vocês é faz o cultivo das bactérias separado né você falou lá durante a sua metodologia que você depois do cultivo lava né você faz uma centrifugação pra separar a sobrenadante e a cultura né as células mesmo não descarta esse sobrenadante não porque ali tem um monte de molécula que foi produzida pela bactéria né e potenciais moléculas que podiam tudo isso guardado exato então potenciais moléculas que podiam seguir esse curso né do intestino pro fígado né e dali pra outras localizações então testa só o macrófago na presença do do sobrenadante da cultura o macrófago com as diferentes espécies de leishmania e os diferentes sobrenadantes de cultura e outra junta um pouquinho desse sobrenadante aí de cada bactéria pra ver se elas atuam de forma sinérgica também se tem um sinergismo ali né entre essa entre as as moléculas desse sobrenadante tá então é isso gente perfeito né adorei adorei sua sugestão né de repente a gente já pode fazer e depois depois eu fiquei pensando também se a gente conseguisse identificar algumas dessas moléculas que estão nesse sobrenadante aí então seria interessante a Laila ela tem um equipamento né que a gente eu não sei quanto que seria pra usar mas de repente a gente poderia tentar caracterizar as moléculas que estão no sobrenadante né isso e ali na bioquímica também o Sebastião tá aí mas se você conversar com o Wagner eu acho que ele é bem acessível o Carlos André também e aí você né eu acho que é uma possibilidade faria ali uma colaboração com eles pra que eles pudessem fazer a identificação das moléculas por espectrometria de massas entendeu acho que é interessante também bom então é isso eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar de novo né Andressa e Nadijá pelo projeto e gostar de dizer também que eu gostei das suas respostas né da forma como você se posicionou aí na arguição tá bom gente obrigada pode me convidar sempre sempre assim ficou bem claro quanto que a Carla conhece do assunto né e a maneira elegante como ela faz a arguição deixa você assim no top né das principais colaboradoras da gente tá Carla esse assunto é um assunto que é muito interessante né a Andressa ela se apropriou realmente ela leu bastante né ela se preparou muito e a gente eu tenho a esperança que ela queira continuar porque foi como ela explicou foi um piloto né nunca tinha sido feito era um experimento in vitro em tese a gente teria feito isso rapidamente né com as culturas que a gente já tinha com as bactérias que a gente já tinha aí veio uma pandemia e mudou tudo né e a gente teve que se readaptar mas foi uma construção coletiva também né eu queria dizer isso sem a colaboração da Rosa da Naíra né da professora Mariana esse trabalho não teria saído dessa maneira dessa forma né e nós pretendemos seguir com essa linha tá Carla então já já estou fazendo convite né pela pessoa que você é pelas suas ideias para que você participe aí como colaboradora futura né em próximas bancas e enfim a gente pode depois trocar figurinhas tá bom muito obrigada obrigada pra mim é um prazer Nath então agora a gente vai seguir com a arguição eu convido a professora Tamires Vital Tamires é uma querida nossa né foi nossa aluna no laboratório tem experiência nessa área de leishmaniose que foi o assunto do seu mestrado e do seu doutorado tá ela conhece todas essas técnicas de diagnóstico molecular tá bem repetiu várias vezes né Tamires então é e hoje ela é professora né do seu UB e a gente fica muito feliz em tê-la conosco eu vou passar a palavra pra você Tamires então bom dia Andressa bom dia professoras Nadijá Carla uma alegria participar desse momento né momento tão importante na vida da Andressa dos familiares bom dia a todos que estão também participando né desse momento de apresentação e arguição bom Andressa parabéns pela apresentação parabéns pelo trabalho escrito e parabéns pelo trabalho de bancada né pude acompanhar um pouquinho né desde o seu início eu sei que é muito trabalhoso né bem dificultoso depende né muito de tempo de atenção de estudo eu sei que você fez isso muito bem né uma aluna extremamente organizada né e isso destacava sempre nas suas funções dentro do laboratório né no seu desenrolar com a pesquisa né então parabéns por isso bom tive a mesma percepção da professora Carla quanto a questão do formato do arquivo enviado né eu sei que o PDF a gente pode fazer as correções os comentários mas acaba sendo um pouquinho mais difícil assim porque demanda um pouquinho mais de tempo pra clicar buscar o balão de comentário e tudo né então realmente o Word facilita né nessa questão tanto que eu até transformei em Word e fiz a correção em Word e vou encaminhar pra vocês tá também percebi essas situações de pontuação alguns errinhos nas citações das referências duplicada coisinhas que eu marquei que você depois vai ver bem facilmente tá o modelo do trabalho tá muito interessante né por conter a revisão sistemática não sei se agora os trabalhos que a professora Nadia já está orientando tá seguindo essa linha mas é muito interessante porque você já se prepara com toda a bibliografia não se prepara com toda a bibliografia faz já um produto que é a revisão sistemática muito bem feita como está a de vocês e utiliza todas aquelas informações tanto pra teoria quanto pra bancada né e aí depois vem com trabalho experimental então assim muito bom né eu sei que é algo que a gente já sempre comentava no laboratório de se trabalhar dessa forma porque você consegue alcançar dois grandes objetivos juntos né caminhar junto com esses objetivos ou num tempo curto separado né mas que alcança um bom objetivo tal né de formação teórica e prática do aluno então assim muito bom de se ler né muito bom de ver a divisão que você fez eu gostei também muito da revisão sistemática muito bom mesmo né eu ia te perguntar se você já tinha submetido né você já me respondeu a professora já também já comentou e espero que vocês consigam publicar esse trabalho né é bom então também fiz as minhas anotações e eu vou fazendo algumas perguntas comentários com você ao longo da própria ordem que você descreveu no trabalho tá a parte de de introdução né também com bastante coerência coesão entre os assuntos né concordo nessa parte também de ter faltado só uma indicação de como seria dividido né antes e depois dos objetivos né mas aí uma questão sobre a introdução né você fala sobre diagnóstico né a gente sempre conversou e conversa muito no laboratório sobre diagnóstico é aquilo que a gente mais faz né então você pontua aqui os testes de diagnóstico né parasitológico tem os seus as suas vantagens e desvantagens que o sorológico tem desvantagem e vantagem que o molecular também tem vantagem e desvantagem né mas na conclusão da Andressa qual é o diagnóstico oportuno para a patologia de leishmaniose levando em conta que o Brasil tem a epidemiologia é bem marcante né o país então eu acredito que os testes sorológicos seriam os de melhor escolha e principalmente o da intradermonismo inceder uma reação de Montenegro que também é o mais usado também pelo Ministério da Saúde acredito que seria mais fácil é precisa acredito que vai precisar de menos um conhecimento específico né do do técnico né que realiza esse ensaio mas é por causa disso mesmo não é tão evasivo entendido eu te pergunto porque no final né do meu estudo a gente discutiu bastante isso sobre aquele termo de shedding né que o professor Abad nos trouxe essa elucidação muito completa assim né de a gente pensar né no momento por mais que a gente sabe dos benefícios do teste molecular importante pensar nos pontos que o indivíduo né no meu caso que foi leishmaniose visceral canina que o cão apresentava né de aspectos clínicos manifestações clínicas o organismo do indivíduo que é grande quais tipos de material que eu vou coletar o momento que eu vou coletar né então tudo isso vai influenciar no encontro do material genético desse parasito né e fora as outras importâncias que a gente sabe né da fase pré-analítica analítica e pós-analítica como procedimento molecular né realmente a gente precisa se desdobrar né como a Nath bem falou muitas vezes repetir voltar atrás repadronizar e tudo isso demanda né uma dedicação mas é importante a gente pensar nisso né no final também a gente chegou a essa conclusão né então olha eu consigo direcionar melhor com um tipo de material específico para ser coletado uma PCR numa determinada padronização eu vou ter melhor sensibilidade melhor especificidade né e os soros trazem essa vantagem como você disse né eu consigo ter uma análise geral do indivíduo né mas também eu preciso levar em conta como está a resposta moral desse indivíduo né então quais testes serão utilizados né e aí a gente vem nessas orientações que o Ministério traz nos né de utilizar testes combinados mais de um teste para confirmar né isso mais propriamente no caso de leishmaniose visceral canina mas que dá para a gente aplicar com as outras manifestações né você comentou durante o trabalho escrito e apresentação e agora também com a aguição que não que teve dificuldades com o cultivo para análise da viabilidade celular com a espécie de leishmania brasileenses né ela não foi a sua primeira escolha para começar logo a trabalhar então o que aconteceu é que no começo do trabalho a gente tinha a técnica cássia né me ajudando ao cultivo desses leishmani então num primeiro momento eu consegui cultivar e realizar os ensaios que eu tenho de carga parasitária produção de óxido nítrico porém no percurso do trabalho a gente viu que seria importante não só apenas verificar por microscopia que essa célula estava viável que estava faltando no trabalho um teste que demonstrasse que realmente essas células continuavam viáveis e aí quando ocorreu isso eu tive que então realizar de novo esse cultivo e a cássia tinha se aposentado e a gente sabe que mão de cássia é mão de cássia aí aí assim a Aline me ajudou bastante foi um anjo na minha vida e quando a leishmania brasileira estava começando a crescer a pandemia estourou e aí ocorreu tudo isso e aí infelizmente não foi possível realizar esse teste sim mas vai agora realizar com ele eu já conheço não eu ainda não voltei eu sei através dos progressos e eu tive o prazer de conhecer a Thaís que é uma nova aluna da professora Nadijá que ela também está fazendo esse estudo se eu não me engano com a leishmania brasileira e que ela está tentando esse cultivo saindo atrás sobre isso então após saindo a defesa eu corrigindo meu manuscrito eu vou atrás da Thaís para ver como está esse segmento para ver se ela conseguiu esse cultivo porque a partir daí vai facilitar bastante todo o todo o processo né é porque bem como você já respondeu pela importância epidemiológica da espécie né então seria logo a primeira opção e aquela que para favorecer que ela cresça e consiga fazer avaliação bom também quanto ao tipo celular né eu sei que você já comentou que tem toda limitação dos recursos financeiros né a cooperação com outros trabalhos outros pesquisadores dentro do próprio laboratório mas como foi a escolha desse tipo celular você também não pensou em outros tipos celulares no primeiro momento eu não pensei na verdade eu pensei realmente que o macrófago seria uma célula totalmente interessante para o manejo talvez sei lá o macrófago humano mas a gente sabe que o macrófago murino ele corresponde muito bem ele tem essa correlação biológica através então no percorrer do estudo eu fiquei pensando que talvez talvez fazer um co-cultivo com alguma espécie de linfócito teria tido bem interessante mas aí eu já estava da metade para o final eu já tinha muitos ensaios apenas com o macrófago e aí eu falei não é melhor então eu retornar ao inicial mesmo realizar esse projeto piloto e talvez projetos futuros tenha essa análise porque eu acredito que o linfócito deve também ajudar e influenciar bastante essa ativação do macrófago e era exatamente o que eu ia te perguntar qual célula seria a opção ideal para se estudar também aqui complementando o que você já fez seria até interessante porque eu também tinha as análises de citofina talvez usando transuel algo do tipo exatamente então os linfócitos teias com certeza aumentariam o conhecimento o entendimento de tudo isso que você veio relatando bom com relação a microbiota e as várias influências você destacou bem a questão da microbiota na pele no intestino e eu conheci eu também conheci um pouco mais essa questão da microbiota com relação ao intestino principalmente agora no desejo de melhor alimentação busca para uma alimentação que menos inflame o corpo então isso tem sido um assunto que eu também tenho tomado agora de posse na prática inclusive ainda mais com uma bebezinha fazendo toda a parte de introdução alimentar é preciso ter essa preocupação o intestino que era totalmente só recebia leitinho materno agora o que introduzir como bem cuidar dessa microbiota e você relata tudo isso as variações que podem ter os indivíduos com patologias as mulheres grávidas toda essa mudança na microbiota até na medicina integrativa chamam-se de terreno biológico porque é preciso também cuidar desse terreno biológico para que esse terreno biológico responda de forma compassada com o corpo com o organismo e aí você coloca fez a revisão fez tudo a sua parte escrita e você coloca que ainda existem lacunas que podem ser várias vias mas a sua conclusão qual é a via realmente de influência dessa microbiota na resposta da infecção da leishmaniose é uma única via é por uma única célula é por uma única resposta como que você conclui tudo isso não é por uma única via não é por uma única resposta não abrange principalmente quando a gente for olhar no caso da leishmaniose cutânea não vai ser uma única microbiota então a gente vai ter a influência da microbiota na pele que por si só já vai influenciar já vai de alguma forma a elevação de alguma bactéria patogênica pode ocasionar lesões mais severas só naquela parte local em que toda a microbiota da pele de todo o corpo possivelmente ela tem esse quadro de desequilíbrio então a gente verifica que essa microbiota ela de alguma forma ela tem alguma conexão entre elas então alguns estudos demonstrou que a infecção por exemplo foi na orelha do camundongo na outra a orelha por exemplo no outro lado ela continuava um quadro de desbiótese então essa microbiota da pele ela é extremamente importante e ela se comunica no organismo não seria uma coisa só local então seria através dessa microbiota então seria um desses mecanismos e também a microbiota intestinal que também influencia através alguns estudos demonstram que seria através de ativar um quadro inflamatório não muito grande mas um quadro assim meio que latente para quando tem a infecção do patógeno essas células inflamatórias estariam um pouco mais preparadas já produzidas e elas agiriam muito mais de forma eficiente contra esse patógeno então acredito que na verdade vai ser um conjunto de vias e outro ponto também é que também influencia no metabolismo a gente entra nesse metabolismo então há outros estudos como o do Lamu e colaboradores que eles fizeram uma análise muito interessante eles analisaram todo esse metabolismo do camundongo então eles analisaram a infecção o objetivo deles nem era ver a microbiota mas a partir do momento que eles analisaram que esse o camundongo resistente o camundongo suscetivo frente a essa infecção eles têm seu metabolismo totalmente alterado e eles observam a constituição da microbiota e vê que a microbiota do camundongo resistente é totalmente diferente do camundongo suscetível eles demonstram que a microbiota não agiria somente nessa parte que eu falei num estado pró-inflamatório mas uma coisa muito maior e na influência de outros sistemas do organismo sim e é isso que a gente percebe nessa busca hoje acredito que é uma imunidade hoje no processo de pandemia que a gente vive tem sido muito falado muito buscado como melhorar a imunidade como bem cuidar da imunidade os probióticos vem trazendo isso hoje a gente já vê que os produtos até mesmo os produtos de beleza já trazem probióticos presentes além dos próprios probióticos de ingestão ajudam muito nos organismos principalmente esses que tem variações de sistema imunológico como você também bem pontuou então é isso que eu também consigo perceber as experiências as coisas que eu tenho lido que a microbiota ela traz um resultado geral no organismo a gente não consegue pontuar uma única coisa e as vias são as vias necessárias e complexas mas que se interagem que se ligam o tempo todo e se comunicam o tempo todo como a gente sabe que acontece na imunologia e se a gente pensar que a imunologia se a gente for olhar só a imunologia a gente também não consegue mais ou menos entender como é essa ativação em caso da leishmanioses equilíbrio TH1 e TH2 o assunto fica mais ainda complexo sim é isso que a gente sempre estuda consegue ver essa complexidade no próprio indivíduo no próprio paciente com a manifestação clínica das feridas ou da visceralização do parasita a gente consegue perceber isso visivelmente como que se dá essa interação do sistema com as leishmanias bom sobre ainda que é PCR você padronizou fez todo o processo fez a curva fez todos os cálculos como você consegue me dizer para que eu tenha certeza da sua padronização dos seus resultados dos seus controles como que você consegue me afirmar tudo isso nem apresentou esses dados porque a gente sabe como que faz o cálculo da curva mas como é que você me mostra me responde isso dessa padronização efetiva específica foi através então da utilização de controle e também quando a gente realiza a curva padrão a gente tem dados como a eficiência da curva e por exemplo o R2 que a gente verifica então que tem um alinhamento através então dessa curva padrão de várias diluições que eu realizei de um cultivo realizei a contagem desses parasitas após diluições então a gente já esperava que tivesse resultados que tivessem uma curva e através dessa curva e através de controle controle por exemplo como branco a gente observa se houve ou não contaminação ou algo do tipo e através também então da eficiência e do R2 sim porque você quantificou utilizando a curva exatamente sabendo o quantitativo de parasita em cada amostra eu te pergunto porque quando eu fiz quando a gente faz análise somente qualitativa essas variações do CT são muito importantes de se ver e a gente vê que às vezes outros grupos usam CTs mais baixos mas o porquê de usar esse CT como que eu chego a essa observação a esse resultado e vai por isso a capacidade de replicação de encontrar e verificar que os meus controles funcionam naquilo que se espera de um controle negativo um controle positivo e as amostras também mantêm um padrão de amplificação bom foram essas as minhas anotações muitas coisas você me respondeu durante a apresentação e também as respostas para a professora Carla e eu acho que já comentou-se bastante perguntou-se bastante a Andressa já respondeu muito bem então estou por encerrada Nade a minha ergoição com a Andressa Tamires muito obrigada pelas suas contribuições a gente sabe que você é especialista nessa área de diagnóstico então queria revisar tudo direitinho na verdade acho que a Andressa até aproveitou um pouco do que você já deixou no laboratório de padronizado dessas curvas tá a vantagem é que ela estava trabalhando com cultura então ela conseguia garantir que o material foi extraído corretamente sem contaminação então foi mais fácil para ela do que quando foi no seu caso com o número de amostras de animais então foi diferente mas eu te agradeço muito a gente vai continuar trabalhando juntas tá bom e nas próximas bancas a gente vai estar sempre convidando você muito obrigada agradeço pessoal agora eu vou pedir para o nosso técnico para o Abrantes nos transferir para uma outra sala tá esse é o rito a banca vai precisar deliberar em uma outra sala então Abrantes você pode transferir a mim a professora Carla e a professora Tamires para outra sala por favor tá parabéns Andressa obrigada tá mais calma agora? tô mais ensaios foi ótimo foi perfeito obrigada oi Paulinha parabéns Andressa obrigada amor ai Catarina gente ai ai paulinha não te escuto ai muito obrigada gente obrigado Rosa obrigada Tayane muito obrigada Isabela obrigada a todos oi primo bença e ai Andressa e ai arrebentou na arguição viu gostei bastante as suas professoras realmente são ótimas a sua orientadora perfeita e a sua banca realmente você escolheu a dedo muitas sabe sugestões e dicas e situações reais que você vai aproveitar e você tenha tudo isso como como é que se diz como só positivo porque todas as as considerações foram válidas e foram maravilhosas assim sabe a delicadeza delas né perfeito assim nossa uma banca muito tranquila realmente você se apressou um pouco para apresentar mas a sua arguição que para mim eu acho que é o mais importante você estava muito tranquila muito concisa muito consciente do teu sabe do teu conteúdo e do domínio é parabéns eu estou muito feliz assim mais uma mestra na família vai me passar entendeu vai ser doutora muito obrigada muito obrigada pela presença de todos vocês principalmente do John de ter também me prestigiado hoje oi Marquinhos oi 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 para parar para o doutorado né andré se entende É Naira o nome dela, certo? É Naira Que Deus abençoe Temos um padre aqui assistindo Ele vai abençoar e vai dar certo Ela tem que passar de mim Ficar no mestrado aí Eu vou te falar, mestrado parece que é assim Se você não já vai direto Parece que você fica ali Sabe o link do mestrado Então tem que sair fora pro doutorado e vai mesmo Já tá de acordo aí Minha parceria de lado Pois é, não é? É isso aí Vocês são muito especiais na vida dela Ela fala com muito carinho de todos vocês Que estão com ela desde a graduação E o laboratório assim A gente vê que é uma família E olha, é muito bom trabalhar O meu mestrado foi bem intenso Porque o mestrado é tenso Não pela situação Eu também fui muito acolhida lá Onde eu fiz Eu sou mestre em geologia Pela Universidade Brasília também Lá é muito bom Mas eu sinto que aí É um clima muito familiar De ajuda E ela passa isso muito claramente E, nossa, eu fico muito feliz Pelo apoio de todos vocês Para mim, ela sempre vai ser Andrinha Não tem jeito Oi, oi 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 Espera os outros membros Acho que já entraram Quanto Professora Tamires A professora Carla Eu fico imensamente feliz De comunicar à Andressa Que a banca deliberou Pela aprovação Da sua dissertação de mestrado Então você tem um prazo de 30 dias Para fazer todas as correções E as sugestões Que foram referidas pela banca Eu queria aproveitar esse momento Para agradecer à Andressa Eu costumo dizer que eu dou muita sorte Para os meus alunos Gente, ao longo dos anos Isso tem se confirmado A cada aluno que defende E a Andressa é mais uma aluna Que eu tive o orgulho de orientar E torço pelo seu sucesso Que eu tenho certeza que vai acontecer Parabenizo a sua família Porque além de ser uma aluna Com uma desenvoltura Na bancada Uma aluna estudiosa A Andressa também é uma pessoa Com muitos valores morais Nunca tive um problema com a Andressa Gente, a quantidade de vezes Que eu pedi para ela refazer e repetir Muitas, né? E ela sempre com esse jeitinho simpático Sorridente Extremamente educada E correta em tudo Que ela faz Então, parabenizo os pais Da Andressa Pela formação dela Toda a família, né? Pelo seu noivo Que esteve sempre ao lado dela Apoiando durante esse tempo todo Agradeço também O auxílio da equipe Do laboratório Interdisciplinar de biociências O qual eu tenho a alegria De fazer parte, né? De coordenar Mas vocês são incríveis Sem vocês Mas esse trabalho Não teria saído assim Né? Com essa qualidade E mais uma vez Agradecer a participação Das minhas queridas amigas Carla e Tamir Obrigada Obrigada Andressa E passo a palavra para você Ixi, eu acho que a Andressa Travou Travou de emoção E eu estou vendo aqui A presença De muitos familiares E amigos O pessoal usou bastante O chat Tem muita gente Do laboratório Também Aqui presente Na apresentação Da Andressa Gente, desculpa Minha internet caiu Minha desculpa Tudo certo Andressa Ainda bem que caiu No final, né? Deu tudo certo Eu vou passar a palavra Para você agora Ah, tá bom Eu só tenho a agradecer A todos do laboratório Eu realmente falei a verdade Que eu cresci como pessoa Eu tive muitas Inspirações Modelos Principalmente A professora Nadijá A Tamir Modelo de mulher cristã Que sempre me ajudou De todas as formas Desde o começo Além da Naíra O Carlito Meu pibique Que sofreu Com as minhas siglas E minhas Milhões de amostras A todos A professora Mariana Por sempre também ajudar A professora Lu A professora A professora Tatiana A professora Tatiana A todos A todos mesmo Porque assim A cada progresso E cada professor Do laboratório Eu posso ter esquecido De algum professor Eu peço mil desculpas Mas a todo progresso Toda ajuda E indicações E talvez Faça de alguma forma Ou de outra Me ajudou E me enriqueceu bastante Todo o meu trabalho Se eu esqueci De alguma pessoa Eu peço mil desculpas Ao professor Dalago também Pela revisão estatística Que me ajudou bastante A Rosa Na revisão sistemática É tanta gente Que É tanto carinho Que A Dani Ajudando-nos Na parte do Laboratório De requisição de materiais A Isabela Que me ajudou bastante Passando o seu conhecimento Porque ela fazia um estudo Já Mais ou menos Nesse mesmo estilo De chagas Então Muita parte do que Eu aprendi de metodologia Foi a Isabela Que me passou Me ensinou E a todos Se eu esqueci de alguém Mil desculpas Eu estou meio nervosa Estou falando já rápido E é isso Muito obrigada A minha família A Deus E a todos Muito bem Parabéns Parabéns A mais nova Mestra da UNB Né Você precisa assinar Um documento No SEI Tá Eu vou te mandar O número Desse processo Aí você Vai ver junto A secretaria Como fazer uma senha Né Pra assinar Tá bom É isso Muito obrigada A todos Que participaram Que assistiram A defesa Eu não sei se você Quer tirar uma foto André Ah, eu quero Tempos modernos É assim A foto é print De tela Né, gente Ai, só um minutinho Pra você guardar Aí de lembrança Ai, só um minutinho E seguiremos Para o doutorado, Andressa É o intuito Se Deus quiser, vamos Então vamos lá Pensar demais Não vai E aí, tirou? Sim Muito bem, gente Então vou me despedindo De vocês Tá Em tempos normais A gente ia estar fazendo Um almoço, né Agora Lá para comemorar A gente ia lá Para o Coco Bambu Exatamente Mas O momento ainda exige Cuidado Então cuidem-se Todos Né E todas E um abraço especial Para você, Andressa Aproveita com a sua família Agora, tá bom? Tchau, Carla Tchau, Camila Parabéns, Andressa Obrigada a todos Obrigada, Abrantes Tchau, tchau Até logo Tchau